Que todos os injustiçados do mundo povoem as suas noites. Se você é um daqueles que presta falso testemunho. Mas quem fez isso? Quem que atirou? Eu não posso! Já tem alguma pista? Se o veículo não for roubado, nós já temos o número da placa do assassino. Aqui é a polícia. Gostaríamos de falar com o senhor. O senhor me reconhece? Sim, senhor. É o mesmo que estava parado lá na estrada. Eu expliquei que o melhor pra ele, pra todos, é que ele diga a verdade. Silêncio! Eu não matei e mirei. E eu vou sustentar isso até o fim. Tá tudo tão confuso que eu não sei de mais nada. Você ri? Bem... Então conheça a história de Bernardes. O que é a história de Bernardes? Você ri? Oui. Tchau. A história de madrugação. É isso aí. É isso aí. O que é? É isso aí. Obrigado.